Itaracatfal Bahia, município Manatuto, Ministério e Administração Estatal, Halao Diálogo com a Comunidade Suku Ilhéu, Posto Administrativo Manatuto. Segunda-feira, Vice-Ministro de Administração Estatal, Lino de Justerzan Hatete, Diálogo com a solução da exigência da comunidade nele relaciona com o desentendimento que a oportunidade acontece entre Suku Ilhéu, Posto Administrativo Manatuto, ou Suku Fonlicore, Posto Administrativo Lagló. O governante afirma, conclusão José Diálogo, que a maioria da comunidade decide manter Suku Ilhéu. Mais pouco conhecimento para a comunidade Suku Ilhéu relaciona com o Suku Fonlicore, que devemos com o Suku. Depois, o Suku Ilhéu devemos com o Suku, mas o Suku Ilhéu devemos com o Suku anterior, e ainda devemos com o Suku Ilhéu, mas o Suku Ilhéu devemos com o Suku Ilhéu. Hoje, o Suku Ilhéu devemos com o Suku Ilhéu, com o Ministro da Nação Estatal, e com o conhecimento do Suku Ilhéu vai ao chefe do governo, aqui no Suku Ilhéu devemos com o Suku Ilhéu, e com o Suku Ilhéu devemos com o Suku Ilhéu, e com o Suku Ilhéu devemos com o Suku Ilhéu. Mais é muito importante. O Suku Ilhéu devemos com o Suku Ilhéu devemos com O que é o que é? e mantém o seu posto administrativo de Manatouto. O posto de Manatouto França com a Ximena é a parte dele.